Uma família de imigrantes alemães fundou o restaurante chamado Vegetaria em 1898, mas o estabelecimento não teve muito sucesso. Neste ponto da história, os vegetarianos na Suíça eram apelidados de pastores. A ideia de não consumir carne era considerada extravagante para dizer o mínimo. Em 1898, o alfaiate alemão Ambrosius Hilton mudou aqui pra Zurique. Ficou muito doente de caso grave de reumatismo, o que tornou quase impossível pra ele continuar com a sua profissão de alfaiateiro, né? De costura. Aí o Hilton veio aqui, se apaixonou pela cozinheira, casou, né? E acabou formando esse restaurante que hoje é o mais antigo restaurante vegetariano do mundo. Essas curiosidades são incríveis. É o restaurante, como eu disse agora há pouco, mais antigo vegetariano. Vamos dar uma passada nesse buffet e aqui é impossível você passar fome. ele tem todos os nomes, planted curry salad, que é maçã, manga e amêndoas, olha que delícia. Isso aqui é batata gratinada com queijo e nutmeg. mais. Você tem todo tipo de salada, você tem essa cúcula, você tem essa tomate com mussarela, o milho, que é uma delícia. O guacamole, que é feito do abacaxi, tem muita água, então pra eles mandarem pra Europa é muito mais caro. O que eles fazem aqui é com ervilha, coentro e limão. Esse é o guacamole vegetariano deles aqui. É vagem com... com castanha e cebola vermelha. Não tem como você não achar um prato que você goste aqui. E tem um brasileiro que trabalha aqui ó, cadê? Você está me dando um presente aqui? De onde você é? Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Eles nos assistem pelo... pelo YouTube, né? E esse é um livro assinado por ele? O que é esse livro aqui? Esse livro é um livro do Hilton que tem todas as receitas, receitas vegetariana ou vegana. Isso aqui eu vou pegar algumas receitas dele aqui, porque a minha mulher adora pratos vegetarianos. Meu cara, boa sorte, muito obrigado. Muito obrigado, pra você também. O nosso amigo aqui de Salvador, ele acompanha os nossos programas pelo nosso canal do YouTube, que é Álvaro Garneiro Além das Fronteiras. Muito bacana. Eu vou pegar o chia muesli e vou pegar o bicha, que é com as frutas. O que que é? É aveia com leite. Esse aqui, xarope de maçã, e é feito com leite orgânico de soja. E aí tem mais aqui um que eu estava de olho aqui, que é com maçã. Obrigado. 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 Agora eu vou testar esse vegetariano, se é bem diferente do que eu gosto. Ai... Incrível que pareça. É muito parecido o que é feito, o que é original, o que é feito com leite, né? Com aveia adormecida. Nos países árabes isso aqui é muito comum. Com leite de soja, ele tem um... Você sente que ele é mais leve. Vamos ver o de frutas aqui. Mais azedo. Está cheio de frutas vermelhas. A questão não é se é menos ou mais saudável. Para quem é vegetariano, isso aqui está uma delícia. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima.